O que é a nanotecnologia? Esse líquido contém partículas de prata 100 mil vezes menores do que um fio de cabelo. É a nanotecnologia cada vez mais explorada pela indústria. Na nova nano, são desenvolvidos aditivos que têm propriedade bactericida e podem ser utilizados em tecidos, embalagens plásticas e até tintas de parede. Quando você coloca um aditivo, a base de prata, num tecido, esse tecido se torna um tecido bactericida. Então você impede o crescimento das bactérias. Se for material esportivo, ele pode até minimizar o odor. A empresa tem o apoio do Senai São Paulo, que promoveu a primeira semana de inovação em microtécnica e nanometrologia. Qual o objetivo principal dessa semana? Mostrar o mundo industrial, dos empreendedores, dos industriais e também dos professores e dos alunos que existe um campo de aplicação muito grande, muito vasto, inexplorado e que eles podem usar na sua carreira profissional e possam se tornar profissionais que o mercado vai precisar daqui a 4, 5 anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.